A província do Zaire registra avanços significativos no domínio da saúde. Os investimentos permitiram ampliar a rede sanitária e a oferta de novos serviços à população. Com a construção e apetrechamento de mais hospitais, melhorou o atendimento médico e medicamentoso e a assistência sanitária está mais próxima de quem precisa. O município de Banza Congo ganhou um hospital municipal com novas valências. A comunidade dispõe agora de serviços de medicina interna, pediatria, quericultura e consultas pré-natais. Com aquela preocupação que o doente, os doentes que andamos a receber aqui, seja assistido, que vem com doença, sai aqui curado. Para reforço do atendimento foram contratados mais médicos, enfermeiros e pessoal técnico. A vacinação de crianças passou a ser uma rotina e a taxa de mortalidade infantil baixa. O hospital municipal do Soio é dos mais avançados da província. Com dois blocos operatórios, a unidade já tem realizado cirurgias complexas. Temos equipa técnica do bloco operatório que fica 24 sobre 24 horas. Todos os casos que surgirem, aquilo que for urgente, podemos operar. Com 160 camas e 245 trabalhadores, o centro hospitalar tem 18 médicos, 28 técnicos de laboratório e 126 enfermeiros distribuídos pelas múltiplas áreas especializadas. Durante 24 horas, realizamos 20 a 22 partos. A enfermeira me disse só para poder te observar. Quando ela me observou, me disse que já não falta muito para você poder nascer. As obras do Hospital Geral do Zaire, em Banza Congo, decorrem a bom ritmo. A unidade vai contar com 11 blocos de serviços, 377 camas e contará com 144 médicos. Está incluído a Escola Superior de Ciências e Saúde, que têm dormitórios, laboratórios, alojamento de professores e alunos, quadras desportivas e outros serviços. A contribuição de todos é fundamental para o progresso do país e para o reforço das instituições e da democracia participativa. Angola. Estabilidade, crescimento e emprego. Angola. Estabilidade, crescimento e emprego. Angola. Estabilidade, crescimento e emprego. Angola. Estabilidade, crescimento e emprego.